Esperamos que com essas medidas, além da edição da medida provisória que prorroga o programa de proteção ao emprego por mais dois anos, transformando em programa de seguro emprego, possamos rapidamente retomarmos a empregabilidade em nosso país. Nesse tocante, gostaríamos de ressaltar que o PCE investirá em quatro anos 1,3 bilhões de reais, mantendo 200 mil postos de trabalho a um custo 25 menor do que se fôssemos pagar o seguro desemprego a esses trabalhadores e privilegiando as micro e pequenas empresas.